Um transtorno infantil caracterizado por um comportamento, digamos assim, desafiador e desobediente a figuras de autoridade. O que é isso? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que a gente trouxe aqui, a psicóloga Graciela Coelho, que vai falar um pouquinho sobre esse tema. Muita gente, muitos pais ficam na dúvida. O que é o Tódio? Meu filho tem? O que causa esse transtorno? Como identificar? Gabriela está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, querida. Já é muito importante a gente trabalhar esse assunto aqui de maneira ampla pra poder o pessoal de casa entender o que é Tódio, porque o nome é comum. A gente escuta mais, com mais frequência, falando sobre isso em termos de diagnóstico, as pessoas muito preocupadas com o tipo de comportamento diferenciado ali do filho, acaba indo pra psicóloga pra poder já identificar. E aí eu já começo perguntando o que é Tódio, que doença é essa, como realmente de fato identificar. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, fazendo essa contribuição social, né? Tão importante também, em papel da TV, em chegar até os lares, ampliando e levando conhecimento e informações. E um assunto tão pertinente desses, né? Em primeiro lugar, assim, minha fala, eu inicio falando que educar não é fácil, ainda mais nos tempos de hoje. Então, é importante a gente estar ligados, né? No sentido de identificar transtornos, doenças, né? Nos nossos filhos e nas nossas crianças. Então, criança é criança, eu costumo dizer. E é sempre importante a gente lembrar quem é o adulto da relação. Então, é normal crianças apresentarem comportamentos de birra, de teimosia, de ter dificuldade de lidar com o não, com a frustração. Então, é importante a gente saber o que é característico de teimosia, né? Sim. De desafio da criança, teimosia com os pais, com as figuras de referência. E quando isso foge a essa característica da infância, muitas vezes apresentada de teimosia, né? De fazer valer a sua vontade, quando isso vira um problema, né? Então, o TOD, o transtorno opositor desafiador, é um transtorno mental, tá? Geralmente, ele apresenta seus primeiros sintomas, né? Ele aparece na idade pré-escolar, que é aquele momento que a criança vai pra escola, que começam aquela série de regras, de rotina escolar. Então, ela começa a apresentar comportamentos de desafio, de referências, pessoas que são referências de autoridade, tá? Então, pra caracterizar o TOD e a gente saber, ajudando os pais, o pessoal de casa, o que que é teimosia e o que que é transtorno, então, do TOD? É, pra configurar o transtorno do TOD, é necessário comportamentos inadequados, que eu já vou compartilhar com vocês, mas numa frequência de, no mínimo, seis meses. E esses comportamentos inadequados, eles precisam aparecer frequentemente, várias vezes na semana. Então, caso... Porque uma mudança de humor é uma coisa, a frequência daquela situação é outra. Perfeito. Tá? Então, é necessário, no mínimo, seis meses, essa insistência desses comportamentos inadequados, né? E que comportamentos são esses? Vamos lá. Primeiro, então, o desafio, a teimosia com relações com pessoas de autoridade. É, não aceita regras, tem comportamento vingativo, é, questionador, mas ao extremo, né? Crises de raiva, irritabilidade, então tem uma inquietação muito grande, a criança apresenta um mal-estar muito grande, né? E isso vai refletir nas relações dela, né? Exatamente. Gerando dificuldade escolar, inclusive. E eu já quero saber sobre isso, essas dificuldades escolares e que isso aí pode levar pra vida adulta. Quer dizer, o TOD, quando começa nesse quadro infantil, pra adolescência e pra daí virar na vida adulta, tem uma recuperação? Como é que a gente pode fazer pra que isso realmente não vire algo, assim, longo, sabe? Que não ultrapasse a questão da relação, porque a relação infantil, a gente ainda consegue ter um controle, né? Mas a adulta não, vai ter um ambiente de uma faculdade, vai ter um ambiente de um trabalho, vai ter outros tipos de ambiente e que o pai e a mãe, com certeza, não faz mais parte desse quadro. Como é que a gente pode fazer isso pra evitar realmente que a doença passe do infantil pra o adulto? Tem como? Tem, tem sim. Então, em primeiro lugar, uma vez identificado que esses comportamentos realmente não fazem parte das teimosias da infância, né? Da fase infantil, diagnosticado com profissionais da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, neuro também, né? Começa o processo de tratamento, que muitas vezes precisa ser realizado junto com a família também. Porque você me perguntou em relação às causas e eu acho que passou despercebido. Não há uma explicação fechada para as causas, mas o que os pesquisadores nos apresentam é que pode ter influência de fator genético, de fator neurofisiológico, mas principalmente hostilidade no ambiente em que essa criança transita. Ou seja, pode ser provocado por esse ambiente. Sim. E que provocação são essas? Um ambiente hostil aonde apresente negligência, a falta de cuidado, atenção ou excesso. Pessoal de casa, é importante ter cuidado também com a questão da forma que a gente educa as crianças. Uma educação muito autoritária, muito rígida, pode também ser um gatilho para o desenvolvimento do TOD. Exato. E tem cura sim, tem tratamento, mas só para a gente não perder. E é uma doença séria. É sério, por quê? Se não tratada na infância, o TOD pode evoluir para o transtorno de conduta na adolescência. E aí a coisa fica mais complexa, porque aí são os nossos chamados adolescentes delinquentes, né? Menores infratores. Então. Né? Exatamente. Vamos falar sobre isso, viu, doutora? Vamos, vamos estender aí esse assunto, porque é muito importante dizer ao pessoal de casa que se você tiver alguma dúvida sobre a temática que nós estamos trabalhando aqui, sobre essa questão do TOD, pode mandar o seu WhatsApp, tá aí na telinha 98773-3660. É o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem de áudio, mensagens de texto também. Fiquem à vontade, aproveitem esse momento aqui, que a gente sempre costuma dizer, é um consultório popular. Porque aqui o médico, o especialista, está à disponibilidade total de vocês aí de casa. Então, fiquem à vontade, façam a sua pergunta, colabore aqui com o nosso programa e aproveitem esse momento para você conhecer mais e tirar suas dúvidas. Porque muita gente fica querendo saber também essa questão do... Não é nem violência que eu quero dizer, mas é agressividade. O comportamento agressivo. No momento de um pai, de alguém de uma autoridade maior, repreender, tentar ensinar, porque a gente tem que ensinar repreendendo mesmo. Olha, isso está errado, não faça isso. Essa agressividade que vem de volta é uma das, digamos assim, não sei se é sintomas que a gente pode dizer. Sim, característica. Uma característica do todo? Pode ser. A questão é que é importante os pais, para educar, como eu falei, educar dá trabalho. Exige tempo, né? E calma. E calma, dedicação e calma. Quando as crianças começam a apresentar comportamentos inadequados, e os pais começam a perceber que isso está sendo frequente, e talvez fique em dúvida, Será que meu filho está com algum problema? Precisa de alguma ajuda especializada? É fundamental que os pais tenham em mente, os cuidadores, que quanto mais a agressividade da parte deles também, no modelo de educar, isso vai dar um retorno mais agressivo da criança, tá? É um transtorno. A criança não apresenta esse comportamento porque ela quer testar a paciência dos pais. A irritabilidade que ela apresenta, a teimosia, é porque algo muito desconfortável ela está sentindo no universo interior dela. Então é importante que os pais tenham um pulso firme, mas é o que a gente chama na psicologia da autoridade positiva. Então, a gente precisa impor limites com clareza, a linguagem precisa ser a comunicação clara, objetiva, mas a base disso tudo tem que ser o amor. A criança, para que a gente consiga ir moldando esses comportamentos inadequados que ela vai apresentando, a impulsividade, essas crises de raiva, de teimosia, nós precisamos ir validando emocionalmente essa criança para que ela saiba que, olha, eu não gostei do seu comportamento, eu te amo muito e eu sei que você pode melhorar. Isso, exato. É uma forma de você falar, né? É uma forma de você organizar aquilo ali. O que é que a gente pode fazer para evitar um, digamos assim, um ambiente tão cheio de... Um ambiente tóxico, vamos dizer assim. Tanto do lado do pai, do lado da mãe, aquele ambiente ali, porque tenta impor alguma coisa o filho, tenta mudar aquele comportamento dele, não procura ajuda psicológica, porque tem muitos que vão adiando, 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 porque acham que ali é uma teimosia de criança, que é uma coisa comum de acontecer, a gente sabe que é comum, mas até onde a gente pode melhorar esse ambiente aí? Bom, a base de todo tipo de relacionamento, né, enquanto nós humanos experimentamos, é o diálogo. Então, assim, um ambiente de briga, de discussão, de violência física, psicológica, vai colaborar para a apresentação de diversos transtornos. O nosso atutódio é da ansiedade, é da depressão, inclusive a observação, há índices crescentes na infância e na adolescência, inclusive a demanda clínica é enorme de busca por ajuda profissional por crianças apresentando transtorno de ansiedade e de depressão. E muito disso, além da questão da predisposição genética, tem responsabilidade, esse ambiente altamente tecnológico, né, as crianças não vão mais para o parque brincar, as crianças não ficam mais ao ar livre, os pais são muito atarefados, com pouco tempo para sentar, brincar, construir junto com as crianças, um ambiente de discórdia, um ambiente onde haja histórico de transtorno mental familiar, um ambiente com dependência química, com vícios, né, e a criança crescendo nesse meio, tudo isso pode colaborar para apresentar vários transtornos mentais. Muito importante. Tem pergunta na tela, vamos colocar aqui, dar a oportunidade aí para o pessoal de casa, para interagir? Meu filho tem isso, porém, eu não tenho autoridade com ele, só obedece o pai, o que é que eu faço? E tem isso, né, parece que a criança escolhe quem ele, ou tem mais afinidade, não sei o que é que se passa na questão psicológica dele, mas às vezes tem isso, o pai tem mais autoridade do que a mãe, ou vice-versa, pode acontecer isso, como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação? Então, uma ótima pergunta, né, repito a frase, quem é o adulto da relação? Nesse caso, então, tem um pai, né, uma referência, e tem essa mãe, que apresenta dificuldade, então, de ter essa autoridade. Você já identificou a sua fragilidade em ter pulso firme, digamos assim, com o seu filho e percebeu que o pai, ele escuta e você não. Então, você precisa mudar esse comportamento seu, né? Então, já identificou, preste atenção nos seus pensamentos. Quando você observar um comportamento inadequado, pense, eu preciso melhorar a forma de educar, eu preciso ser mais firme, né? E vá em busca de desenvolver essa habilidade de ter mais firmeza com o seu filho. Outra coisa importante é sempre que a gente falar, determinar algo que a gente cumpra, né? Que a gente nunca volte atrás. Também é importante, falando em orientação de pais, que o pessoal de casa deve saber, mas é bom reforçar algo muito simples, que é um não desautorizar o outro na frente da criança. Então, os pais precisam conversar sobre a educação longe das crianças e não na frente delas, porque isso pode gerar também confusão para a criança. Exato, eles podem até identificar. Olha, a minha mãe, ela é mais maneirinha, meu pai é mais rígido no momento que a gente está ali detalhando como vai ser a educação das crianças. Muito importante a sua dica recomendação. Vamos lá, mais uma pergunta para o pessoal de casa. Olha aqui. Oi, bom dia, Sabrina. Meu filho tem dois anos e quatro meses e tem imperatividade, agitação e está em investigação de autistas. Não sei mais o que fazer. São vários tipos de situações. Imperatividade, está agitado e aí estão buscando ver se é um quadro de autismo. Qual a relação que tem um e outro e a diferença do TOD para o autismo? É que o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, é lá na formação já que acontece uma mudança e a criança vai apresentar, então, essas características autistas, que tem níveis diferentes, inclusive. Tem leve, moderado e severo. Já o TOD é um comportamento disruptivo, de acordo com o DSM, que é o Manual de Doenças Psiquiatras, a partir da psiquiatria americana, inclusive, que a gente se baseia e são comportamentos emocionais e comportamentais. E o TEA, que é o autismo, o transtorno do espectro autista, é uma questão de neurodesenvolvimento. Então, são transtornos, assim, diferentes, né? Mas, ela traz ali, ó, hiperatividade, suspeita de autismo. Agitação. Às vezes, a comorbidade. Às vezes, essa hiperatividade pode ser um sintoma, estão em avaliação, felizmente, pode ser um sintoma do TDAH, por exemplo, que daí é outro transtorno também, né? Do déficit de atenção, de hiperatividade, né? Isso. Então, que bom, né, que essa mãe tá buscando os recursos, acessando essa rede de apoio e fazendo essa investigação. Inclusive, uma observação como profissional importante. Vá atrás e continue esse processo de descoberta, de diagnóstico, porque quanto mais cedo for fechado esse diagnóstico, maior, digamos, facilidade essa criança vai ter pra receber os estímulos, as terapias indicadas pra que ela tenha um bom desenvolvimento no decorrer da vida dela e no crescimento. Exato, perfeito. A gente tá falando ainda sobre isso, sobre várias terapias que podem ajudar esse quadro que a gente tá falando, bem como outros também que são muito importantes. Mas deixa eu colocar aqui, soltar um áudio de uma telespectadora que mandou com alguma dúvida. Pode liberar a produção. Bom dia, eu tenho um filho que tem 14 anos. Ele gosta de estar só em cima da cama, com celular. E a única coisa que ele faz é ir pro colégio. E dentro de casa, se eu ou o pai dele mandar fazer algo, ele fica autoestressado. Pois é, olha aí. Se isolou do mundo, né? E tudo que ele faz é ficar dentro de um quarto, 14 anos, que é aquela idade que já devia estar com uma adolescência, com uma sociabilidade grande, seja com amigos, com colegas, enfim. E não trancado num quarto com um videogame ou com um aparelho celular. A única coisa que ele faz, fora isso, é ir pra o estudo. É claro que uma mãe dessa tá preocupada. E aí, doutora? Claro. Então, assim, ó, realmente, Sabrina, como você colocou, não são características saudáveis, né? De um adolescente de 14 anos, nesse caso em específico. Então, é pertinente a preocupação dessa mãe. E é importante, então, buscar ajuda profissional pra realizar uma avaliação, pra descobrir o que que tá acontecendo. Porque essa questão de ficar a maior parte no quarto, deitado, isolado, talvez, porque eu sempre afirmo, pra gente fechar um diagnóstico, não vamos sair rotulando todas as crianças, os adolescentes, quando apresentam em alguma fase um comportamento diferente ou que chame a atenção. É necessário fazer um diagnóstico responsável. Em primeiro lugar, há quanto tempo esse menino vem apresentando esse comportamento? É, aconteceu algum motivo específico e teve essa mudança de comportamento? Ou não? Esse comportamento já vem há um mês. Então, o tempo de permanência desses comportamentos inadequados precisa ser investigado. É, as características também, assim, ó, teve alteração no sono dele, no humor dele, a irritabilidade, enfim, uma série de coisas pra ver se talvez, me veio uma ideia, assim, superficial, porque eu não conheço esse menino, talvez um quadro de transtorno de depressão, até. Exato. Mas tem que ser investigado, tem que ser investigado, porque são vários critérios pra conseguir fechar um diagnóstico, eu reafirmo. Porque, assim, a gente também não pode generalizar, porque eu digo isso, porque eu conheço muitos adolescentes que têm uma vida social normal, vão pra igreja, vão pra escola, frequentam outras coisas, mas que, realmente, quando chegam em casa, se isolam um pouquinho aqui, porque gostam de ficar ali sozinha, mexendo no celular, mas não é com uma frequência, assim, por um longo período, porque a gente sabe que isso atrapalha nas relações sociais, né, que é o que a gente tá comentando. Então, mãe, faz o que a doutora acabou de falar aí, procura ajuda, identifica logo isso, porque, realmente, pode ser um quadro depressivo, algo tá incomodando, ou outra coisa. sair desse quarto. Alguma coisa aí, realmente, tá chamando a atenção, e é bom procurar a ajuda médica pra isso. Tem mais outro áudio, tô falando que o assunto é importante. O pessoal fica, fica com muita dúvida sobre isso, e é difícil, inclusive, a gente ter espaço nas televisões pra falar e conversar sobre isso, tirar, assim, dúvidas abertamente. Por isso, desde já, lhe agradeço demais de se prontificar, a estar tão disposta a tratar sobre esse assunto. Vamos lá, mais um áudio. Bom dia, doutora. Eu tenho uma criança com nove anos de idade, meu nome é Márcia, é o nome da minha filha, Marcela, e ela tá apresentando esse sintoma aí que a senhora falou, agressiva, revoltada, quer enfrentar todo mundo, até eu, que sou a mãe. Aí eu preciso de ajuda, doutora. Eu assisti isso aí, agora me tocou. Pois é, tá vendo aí? E aí, o que a gente pode fazer pra ajudá-la? Márcia, obrigada pela sua participação, né? Então, uma situação preocupante, ser mãe é difícil, né? Mas, enfim, é preciso identificar, buscar, descobrir se aconteceu algo de fator externo. Por exemplo, será que tá tudo bem na escola? Ou a sua filha tá sofrendo, talvez, alguma situação de bullying, né? Então, é só um exemplo. O que eu quero dizer? Primeiro lugar, a gente tenta descobrir se há alguma causa específica pra isso, pra tentar mudar, protegê-la, né? E identificar, e mudar essa condição. Assim, ó, tá sofrendo algum tipo de violência? Tá visualizando algum tipo de violência? A gente tem que descartar se a criança tá sofrendo algum tipo de abuso psicológico, sexual, e físico, abuso psicológico na escola, que acontece bastante também, né? Depois, questões orgânicas também. É importante pensar. Quanto tempo faz que essa criança não faz um check-up pra ver como é que estão, né? A questão dela hormonal, enfim, uma bateria completa. Verdade. Além disso, procurar conversar com ela, acolher essa mudança de comportamento com calma, filha, estou percebendo que você está diferente, que você está irritada, você quer conversar comigo, eu posso te ajudar, você é muito importante pra mim, fale que eu quero escutar. Então, é importante essa escuta sem julgamento, porque também, às vezes, os pais se atrapalham no sentido de ah, que bobagem, isso nem é nada. Isso. Então, assim, ó. Em vez de se aproximar, se afasta. Perfeito. Eles não vão compartilhar, eles não vão falar das suas dores, porque crianças, adolescentes, têm o seu mundo interno e têm as suas questões que são características dessa faixa etária que eles vivem. Se a gente parar e pensar um pouquinho, quando nós éramos criança, a nossa criança interior, quando nós éramos adolescentes, né? Com certeza, nós tínhamos alguns pontos fortes, nossas potencialidades, mas também tínhamos nossas fragilidades, nossos medos. Então, é importante a gente levar em consideração a fase que eles estão e procurar acolher essa dificuldade e buscar escutá-los pra poder fazer as orientações adequadas e na dúvida pessoal, sempre busque um profissional da saúde. Sempre peça ajuda. Na dúvida, busque ajuda. Exatamente. Olha, essa relação de pais e filhos tem que acabar com essa questão de ser, digamos assim, distante. Tem que ser o pai e a mãe e a mãe é o melhor amigo do filho. Não tem como a gente afastar isso. Por isso que existe muita adolescente que cresce com várias dúvidas, vai tirar a dúvida com o amigo, o vizinho, mas não tira com o pai e a mãe porque meu pai tem uma autoridade máxima, é inacessível. Então, inclusive, eu fui criada assim. E é muito complicado porque a gente acaba realmente tirando as nossas dúvidas, aprendendo as coisas que deveria aprender em casa com outras pessoas de outros ambientes que nem nos conhecem tão bem e podem nos dar recomendações ou orientações diferente daquela que o pai e a mãe que sabem quem é de fato seu filho poderia dar. Então, acabar com essa questão e estreitar ainda mais a relação onde o pai e a mãe não é só autoridade, ele é o seu melhor amigo. E pais, façam isso, tenham seus filhos como a pessoa que assim, ele pode ter em você o maior apoio da vida dele para qualquer assunto que seja. Desde o sexual a esses tipos de comportamento, de isolamento, de enfim, uma série de coisas aí de relações sociais que a gente pode estar trabalhando melhor sobre isso se formos pais mais conscientes de que são filhos em outra geração. A gente está em uma geração diferente. Eu não posso, do jeito que eu fui criada, criar o meu filho. É diferente. É diferente sim. Ter mais um áudio, nossa, que assunto bom de se falar, né? Ter mais um áudio, produção. Vamos lá, vamos liberar o pessoal de casa. Meu netinho tem sete anos, mas não aceita escutar a palavra não pode, está errado. Vamos fazer o correto. Ele não aceita, ele faz birra, ele chora, como devo agir. Olha aí. Sete anos, né? Na minha época, meu filho, um negócio desse era, hoje não pode nem dizer porque é até desafiador dizer o nome. que na minha época a gente tinha as palmadinhas assim, tinha palmadinha, tinha repreensão de outros meios, entendeu? Não era só conversando como hoje a gente está tentando fazer, implantar e colocar à disposição dos pais que a conversa é o melhor negócio do que a famosa pisa que a gente diz, né? Dar um tapinha de levar aqui outro quando menos espera, está realmente ali alterando a situação. Complicado. Sim, sim. É, atualmente as pesquisas mostram, né? Tem uma questão cultural de usar violência, as palmadas, né? Que vem lá dos antepassados, mas hoje em dia, felizmente, as coisas vão evoluindo e há profissionais e pesquisadores, né? Que mostram que não é o adequado. Sim. Num caso de transtorno do TOD, se envolver na forma de conter, digamos, esses sintomas à violência física, é comprovado que isso só faz potencializar ainda mais a presença de comportamentos inadequados, né? Pois é. Então, não se deve bater. Nesse caso que essa mãe está falando que ela tem um menino de sete anos, então... Ele não aceita, não. Ele não aceita, não. Eu sou muito procurada por situações semelhantes, né? Então, assim, ó, a criança precisa aprender a lidar com a frustração, né? Nesse caso aí que ela está apresentando dificuldade para receber ou não, para que a mãe coloque limites, se a mãe não está conseguindo sozinha, ela precisa procurar ajuda profissional para identificar o que está acontecendo, se há alguma falha na educação, se a educação está muito autoritária e talvez por isso mesmo seja um gatilho dele não aceitar, né? Se não for isso, o trabalho da psicologia, tem profissionais especialistas que trabalham só com orientação de pais para ajudar no manejo, né? Perfeito. Mas o importante, vamos lá, uma comunicação clara, não fique explicando muito as coisas, não pode porque machuca. Uma comunicação clara, é... Ah, repeti já duas vezes, três vezes, doutora não resolveu. Repita quatro, cinco, seis. É assim mesmo. Criança leva tempo para processar. Quando você falar, você fez isso, então você não vai brincar com um amiguinho, por exemplo. Mantenha a sua posição, não volte atrás. Não volte atrás, é verdade. Tudo que você falar, você precisa manter esse posicionamento, né? Manter a calma, procurar falar com afeto, sem gritar, procurar entender o que está acontecendo com essa criança que ela está apresentando esse comportamento, mostrar para ela, através da sua expressão facial, um rosto triste, um rosto que está decepcionado com o comportamento inadequado que a criança, né, está apresentando e é mais ou menos por aí, né? Então, assim, ó, buscar ajuda profissional para fazer a avaliação da criança, orientação de pais, para que, aos poucos, esses comportamentos vão sendo transformados de inadequados para adequados, né? Exatamente. Muito importante. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu vou dar a oportunidade para mais uma pergunta. Bota aí, eu acho que é no telão. Tem uma pergunta no telão para a gente fazer? Vamos sim. Bom dia, Sabrina. Meu filho tem um ano e sete meses e não para. Ele é muito agitado, não aceita ou não, faz bastante birra e começa a chorar. Se joga no chão, isso é fácil. Da idade ou tem algo a ver com o Todd? Eu já vi uma cena dessa no shopping, o pai, coitado, o morto de vergonha e a criança batia no chão e não, 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 e se arrancava, se azunhava do meu Deus do céu. Alguma coisa está acontecendo com essa criança, né? E a gente fica com vergonha, né? Fica a vergonha alheia, quer ajudar, mas não sabe até que ponto pode e o pai mesmo sem controle. Como é que faz uma situação como essa? Olha aí, o caso que a gente traz parecido. Sim. Então, é um comportamento angustiante para as figuras cuidadoras, né? Mas é um comportamento mesmo sendo inadequado, é característica da infância, e no caso, primeira infância, né? Então, vamos lá, a gente não vai sair rotulando. Ah, está apresentando um comportamento difícil ou é Todd? Não, é preciso avaliar. Foi numa situação específica? Numa semana, quantas vezes o seu filho apresenta esse tipo de comportamento? várias vezes, na maior parte dos dias, apresenta algum comportamento assim, né? Quanto tempo faz que ele venha apresentando esses comportamentos? Então, é preciso ver os critérios diagnósticos para enquadrar se chega a ser um transtorno ou simplesmente são comportamentos que essa criança está testando você, mãe, né? Para estabelecer limites, né? Educar é, 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 precisa ter a base, né? Do amor para educar. E falar não também é uma prova de amor. Então, é importante ajudar essa criança a lidar com essas emoções desagradáveis, com essa frustração. E algo bem importante é que, como nós somos os adultos dessa relação e temos a autoridade, buscando sempre ter em mente que ter autoridade é diferente de ser autoritário, saiu, né? Isso, pessoal. Então, é importante a gente, enquanto adulto, lidar com as nossas emoções, a gente conseguir se manter regulado emocionalmente e não agir impulsivamente para depois a gente ajudar as nossas crianças a lidar com essas emoções difíceis, com a frustração, com o comportamento inadequado que elas apresentam. Tá aí, que bacana. Pois é, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui no nosso programa. Deixo aí, inclusive, os finais para que você possa dizer onde é que a gente pode te achar nas redes sociais, como é que a gente pode tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Enfim, fique à vontade, doutora, muito obrigada mesmo. Foi muito esclarecedor. Ai, Sabrina, uma satisfação sempre estar aqui nesse programa Manhã da Gente, um programa tão especial que faz parte do meu coração já, porque, como eu falei, é um programa de utilidade pública, porque leva conhecimento para as pessoas, para as casas, para as famílias, né? E é isso que a gente quer, mais bem-estar, mais saúde, viver melhor. Então, eu sou Graciela Coelho, eu atendo em consultório particular, minha rede social está aí, o meu arroba, arroba, psigracielacoelho, me sigam lá se vocês quiserem acompanhar mais materiais, tirar as dúvidas. Eu trabalho, eu sou especialista cognitivo-comportamental, trabalho com crianças, com adolescentes, com famílias, com casais também, tem alguns livros, tem um livro, inclusive, voltado ao público infanto-juvenil, que fala sobre ansiedade. Que bom! Então, é um prazer poder compartilhar os conhecimentos, contem comigo, uma ótima semana para todos nós. Tá aí, obrigada, doutora Graciela, mais uma vez. Bacana, né, gente? Mas, olha, continua por aí, porque o nosso programa está recheado de coisa boa, muita informação, entretenimento, coisa que realmente você precisa para essa segunda-feira. A gente vai só um breve intervalo comercial e eu volto já já. Brasil, 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 Brasil. A nossa casa está pronta para decorar a sua. Festival de Natal Casa Tudo, árvores natalinas, mesa posta e tudo o que sua família precisa em até 10 vezes, tem juros. Casa Tudo, a loja que vende mais barato o ano todo. No mês de aniversário o cestão está cheio de ofertas para você, confira. Filé de peito friato, bandeja, 15,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, bom todo, bandeja, 9,69 o quilo. Queijo mussarela, litoral, 27,99 o quilo. Arroz parboelizado, quica, 3,39 o quilo. Açúcar alegre, cristal ou triturado, 3,19 o quilo. Colocão gratícia, 500 gramas, 1,39. Açúcar alegre,